Boa esmalte, bem-vindos a mais um vídeo. Aproveitei que vim aqui à garagem filmar a Powerbank e aproveitei para começar a montar umas lâmpadas LED que eu mandei vir para o meu Toledo. Elas são umas H7 de LEDs. Vou-vos mostrar só aqui a diferença, porque depois aquela ótica já é mais difícil de montar, tenho que tirar aquelas tampas todas e chegar a bateria unadinha para trás para conseguir ter acesso à lâmpada. Então, vou-vos mostrar estas lâmpadas acesas e depois vou colocar apenas uma aqui para vocês verem a diferença. Vou começar por acender aqui estas. Estas lâmpadas são as típicas originais, amareladas. Se vocês virem com a luz assim apagada, elas são assim amareladas. E vamos aqui experimentar a diferença para uma lâmpada de LED. Esta ótica é bastante fácil. É só tirar aqui esta tampa. Tirar aqui a tampa de trás. Esta ótica eu já dei aqui os apoios um bocado com fita isoladora, porque eles têm os apoios partidos. Portanto, por isso é que vocês estão a ver, ela amanhã. Eu vou tirar aqui já a ficha. Vou tirar o encaixe. e tirar a lâmpada original. As lâmpadas de LED são assim. Têm o género aqui de uma ventoinha para... Pai, isto deve aquecer um bocado, então é uma maneira deles arrefecerem a lâmpada. Onde é que está a ficha? Agora, vou começar por ligar assim a lâmpada, só para vocês verem a diferença da lâmpada acesa sem estar encaixada na ótica. Deixe-me encaixar aqui. Nada mal encaixado. Ora, isto é a luz bastante forte. É uma luz bastante forte. Ela não acende logo porque eu tinha aqui os polos trocados. Está com uma luz mesmo, mesmo bastante forte. E sente-se logo aqui a ventoinha a trabalhar. Eu agora vou colocá-la aqui no sítio da ótica, no orifício. E já dá para ver a diferença entre uma e outra bastante, bastante bem. Deixe-me apagar só aqui a luz. Apagar aqui a luz para vocês verem. Ou seja, esta é mesmo, mesmo, mesmo branca. E aquela tem o típico amarelado das óticas originais. O que é que dizem? Ainda é uma diferençazinha. Deixem-me chegar para aqui para vocês verem. A original e a luz branca. Deixem-me acender aqui a luz. E apagar aqui as luzes do carro. Como veem, a luz de LED é bastante mais branca e é bastante mais forte. A lâmpada é mais ou menos assim. Traz aqui o encaixe. E convém ter algum espaço. É como eu estava a dizer. Eu aqui sei que tenho espaço na boa para pôr esta lâmpada. É só tirar esta tampa. É pá, dá espaço. Ali vai ser um bocado mais demorado. Eu tenho que tirar aquelas tampas todas. E tenho que ver se depois fica tudo encaixadinho nos trinques. Malta, agora vou me entreter aqui a montar isto na descrição. Vou deixar o link destas lâmpadas de LED. Estas são H7, mas existe H4, existe H1. Existe todo o tipo de referências para estas lâmpadas de LED. Se quiserem ter nos vossos carros, é seguir o link abaixo e colocar aí. Malta, fiquem bem. Pensem a abraço. Eu vou me entreter aqui. Garros!